Essa aqui é a Ferrari da recuperação de dados. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta, na verdade não é só mais uma ferramenta, é a Ferrari, quando nós falamos sobre recuperação de dados, a melhor ferramenta aí a nível mundial, ok? Uma ferramenta de entrada e eu vou mostrar qual que vai ser a utilidade dela e abrir com vocês aqui a caixa, mostrar os itens e vamos dar uma olhada. Bom, e o que temos aqui? TC3000 versão UDMA e já ativada para trabalhar com SSDs, que é uma feature, né? Os SSDs da linha SATA já vão estar disponíveis nessa versão aqui, tá? Essa PC3000, ela vai ser fornecida para uma polícia científica aqui do Brasil. Vou ver se eu consigo gravar para vocês também a entrega, provavelmente no próximo vídeo, fica de olho aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe comentário, deixe seu like, como sempre. E eu vou mostrar para vocês os produtos que vêm agora dentro de uma embalagem dessa. Eu sei que essa ferramenta aqui é o sonho de muita gente, como já foi o meu também, há algum dia. E hoje estamos fornecendo também toda a linha PC3000 aqui no Brasil. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui o manual da PC3000. Isso aqui é a ficha aí que veio licenciamento do cliente, tá? Então aqui, todo o material tem informações conferenciais, por isso que eu não vou folhear nesse momento. E vamos conferir os itens que acompanham a PC3000 UDMA, tá? Aqui nós temos o cabo de dados SATA, energia. Nós temos a conexão USB, para ligar um terminal, trabalhar com os nossos HDs. Um kit completo de SSDs, adaptadores. Vários cabos de conexão aí dos dispositivos. Aqui, não vou remover aqui, porque eu vou entregar direto para o cliente, mas tem cabos aqui, que já dá para ver para trabalhar com HDs mais antigos. A linha IDE, o terminal de conexão de HDs. Vários pequenos terminais de cada fabricante de HDs, que são poucos, né? Mais ou menos uns 4 ou 5 fabricantes que trabalham com esses terminais aqui. E o principal. Esse cara aqui, um vermelhinho. Realmente, a Ferrari aí, da recuperação de dados. Placa nova, zerada. E eu vou auxiliar essa polícia científica a fazer todo o processo inicial de instalação no hardware, a primeira utilização, e deixar pronto para eles conseguirem solucionar, acessar dados e, quem sabe, quem sabe não, com certeza resolver e solucionar diversos crimes que acontecem no dia a dia nesse processo de investigação dentro aí de uma força policial, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo.